Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo, encontramos-nos e levamos nossa prece a Deus, 11h30, pedindo as bênçãos e graças de Deus para nós, para a nossa família. Bom e misericordioso Deus, Ele derrama em nossos corações a sua força, a sua luz, a sua graça. E pedimos, Senhor, força, sabedoria e paz. Que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, ao Paizinho do céu, dizia Jesus, e pedimos o mais precioso dom. Qual dom? O Espírito Santo. Com confiança, dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu, Espírito paráclito, Espírito divino, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E dizemos a mãe, a mãe de Jesus, nossa querida mãe, nossa senhora da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe do Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora, mãe da misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo, edileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe da misericórdia, rogai por nós, com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz. E São Francisco, com ele também nós dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa Santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração amoroso de Jesus, ao dizer, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, os que vivem, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, e derramais sobre nós a vossa benção, sobre nós, nossa família, aqueles que estão angustiados e aflitos, aqueles que estão passando por dificuldades econômicas, muitas vezes sem emprego, rezando por eles. Esta benção, Senhor Jesus, para nós, para os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, que o Espírito Santo, fonte de esperança, e as bençãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. E que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe e proteja.